Você sabe a diferença entre angioplastia e cateterismo? Eu convidei o doutor André Lambruni, que é cardiologista, para tirar todas as nossas dúvidas. Tudo bem, doutor André? Boa tarde, Fê. Boa tarde aos seus espectadores. Boa tarde. Doutor, a gente se confunde muito quando fala cateterismo e angioplastia. A gente acha que é a mesma coisa, tem gente que fala que é coisa diferente. Tem diferença os dois? Na verdade, tudo é cateterismo quando nós falamos de um procedimento que vai através de uma artéria do corpo até um órgão qualquer. Ou seja, existe cateterismo não só do coração. Ah, é? Então, todas as vezes que através de uma pequena sonda chega a um órgão que está distante, você está fazendo um cateterismo. Entendi. Então, a diferença seria justamente do tipo de órgão que você está atingindo, não só o coração, que é o nosso caso, a nossa especialidade, mas também se você está fazendo apenas um diagnóstico ou se você está fazendo um tratamento. Então, existe o cateterismo que vê, que faz o diagnóstico e existe o cateterismo que trata. E esse é o mais conhecido, o mais comum, é a chamada angioplastia. Gente, vocês entenderam? Então, o cateterismo, a angioplastia nada mais é de um cateterismo que trata e não só vê lá o que tem de problema. Perfeito. É isso. Exatamente. A gente tem alguns vídeos que o doutor trouxe, né, doutor André? Vamos rodar esses vídeos que o doutor vai falando e explicando para a gente o que é. Esse aí é o quê, doutor? Essa é uma situação de hoje de manhã, uma artéria do coração que estava entupida, ela foi desobstruída, o que vocês estão vendo aí, olha. Ela desobstruiu e agora está sendo colocada a famosa molinha, o stent, no local onde havia o problema. E nós já vamos ver o resultado, esse é o momento que está sendo implantado. E esse é o resultado numa outra artéria e aí a artéria que foi tratada absolutamente normal. Essa é uma situação que foi de emergência. Esse indivíduo é um indivíduo que estava tendo um infarte e rapidamente foi tratado e está numa condição completamente diferente agora, depois do tratamento, que muda completamente o prognóstico, ou seja, o que vai acontecer na vida futura dele. Esse que a gente está vendo aí é o infarte, doutor? Essa artéria, isso aí, a artéria está fechada aí, ela está completamente entupida. Esse é o infarte, essa é uma coronária, ela não desce. O sangue descendo. Exatamente, exatamente. Olha que interessante, ela parou. Chegou e parou, não vai mais que isso. Ali a gente vai justamente fazer um cateterismo de tratamento, um cateterismo terapêutico, que é a angioplastia com o implante da famosa molinha, o stent. Doutor, quando que é indicado fazer, assim, se não for uma urgência? Quando é urgência, é claro que é indicado a fazer o cateterismo, mas quando não é urgência? O cateterismo mais comum é esse que nós estamos vendo, é justamente o que avalia as artérias do coração, as artérias coronárias. O indivíduo pode não sentir absolutamente nada, mas exames que não são o cateterismo, exames que nós chamamos de não invasivos, podem diagnosticar que existe uma deficiência na chegada do sangue em alguma área do coração. Nessa situação, passa-se para a próxima etapa, que seria justamente avaliar se é uma artéria muito ou pouco entupida, ou se são várias artérias entupidas. E isso, a partir daí, determina qual o tratamento que deve ser feito. Esse é o grupo de indivíduos que não sente nada. Entendi. Existe um grupo de indivíduos que tem a chamada angina. O que é a angina? É basicamente uma sensação dolorosa, uma sensação de aperto, que o indivíduo sente principalmente na região do tórax, do peito, quando faz esforço. Essa é a angina. É a angina. Esse é um sinal de alarme. Entendi. A dor, a angina, ela está manifestando uma deficiência de oxigenação do músculo do coração. Doutor, é verdade que, eu já ouvi falar o seguinte, que o infarto, a dor é espalhada, irradiada, não é uma dor pontual. É verdade isso? Eu vou ser muito sincero com você. Existem várias manifestações de infarto, até não ter dor. Ah, meu Deus. Existe um grupo muito especial de pacientes, que são os pacientes diabéticos, que em muitas circunstâncias de infarto, não tem dor no peito. Meu Deus. Ou seja, pode ser uma dor de um tipo lancinante, do tipo extremamente aguda, como pode ser um desconforto, como pode ser uma falta de ar. Ou seja, tem várias manifestações. Inclusive, não há manifestação nenhuma. Nenhuma. Você sabe que um conhecido meu, na verdade, sobrinho de uma vizinha minha, ele faleceu, ele infartou, ele tinha feito cirurgia de redução do estômago e ele começou a sentir dor na barriga. E era infarte, ele já estava infartando com aquela dor na barriga. Pode dar? É muito comum, nesse caso que nós assistimos a pouco, que é a chamada coronária direita, que vem para a região do que nós chamamos da base do coração, simular uma situação tipo uma dor de estômago. Olha, e ele achava que era por conta da cirurgia. O indivíduo imagina que comeu alguma coisa que não está fazendo bem, ou que tem uma gastrite, ou que tem alguma coisa que não tem nada a ver com o coração, quando na verdade está tendo uma manifestação bem clara de um quadro de infarto. Doutor, o que precisa fazer antes do procedimento de cateterismo, ou angioplastia? Tem algum preparo antes? O cateterismo diagnóstico, aquele que a gente só vê, o principal cuidado é o indivíduo estar numa condição bem. Que ele não tenha febre, que ele não tenha, na verdade, alguma outra doença que esteja descontrolada, que ele esteja numa situação bem, estável. A única recomendação que a gente faz é um jejum, que é um jejum como de um exame de sangue, um jejum de 4 horas. Ai, perfeito. Precisa de anestesia, alguma coisa assim, doutor, para fazer? Normalmente não. O exame é feito com uma anestesia local, seja feito pelo braço, seja feito pela região da virilha, mas normalmente só a anestesia local é suficiente. Indivíduos mais ansiosos, pessoas mais, digamos, mais emotivas, nós normalmente usamos uma sedação leve, alguma coisa que possa justamente tirar a ansiedade desse procedimento. E quanto tempo dura um só de diagnóstico, um cateterismo de diagnóstico, por exemplo? A média, por incrível que pareça, hoje não passa de 15 minutos. Ah, e para fazer a angioplastia daí, no caso? A angioplastia como essa que foi vista hoje, onde não houve maiores intercorrências, maiores dificuldades técnicas, 30 minutos está resolvido. Nossa, é relativamente simples. Sim, tanto que nós fazemos assim, 9, 10 procedimentos por dia. E tem risco um procedimento desse, doutor? Tudo na vida tem risco. Tudo na vida tem risco. Mas naturalmente que com o avanço, com a tecnologia, com o conhecimento, esses riscos se tornaram mínimos, seja nos procedimentos de diagnóstico, seja nos procedimentos de tratamento. Agora, doutor, uma vez colocado o estente, depois de uns anos, o paciente tem que trocar essa molinha? Não. É muito interessante que o organismo, ele como que acarpeta esse estente. Ele envolve totalmente esse estente dentro do vaso e passa a ser parte integrante do organismo daquele indivíduo. Para o resto da vida, ele vai ficar sem preocupação nenhuma? No sentido de que se aquilo produz uma rejeição, se aquilo vai enferrujar, etc. Não. Isso não acontece. Não acontece. O organismo cuida de isolar ele da corrente sanguínea e ele fica num compartimento onde ele foi colocado, totalmente protegido por mecanismos que o próprio organismo desenvolve para a aceitação dessa mola, dessa pequena prótese. Perfeito. Muito obrigada, doutor André. Muito clarecedora a nossa entrevista aqui, viu? Agora eu entendi que é tudo a mesma coisa. Cateterismo é uma coisa só, gente. Um é para diagnóstico e o outro é para tratamento, certo? Perfeito. Que é a angioplastia. Perfeito. Perfeito. Obrigada, viu, doutor? Obrigada mesmo. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.